São Sebastião do Rodeio Abençoe as rédeas dos seus cavaleiros Dos filhos ausentes lembranças Da pele rosada de suas crianças O seu povo segue em procissão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão O seu povo segue em procissão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão As folhas caindo em março Os jovens tentando ocupar seus espaços Do céu vem a luz protetora Nos vales dos montes as suas lavouras O seu povo segue em procissão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão O seu povo canta O seu povo canta Nesse cordão Canta nesse cordão Pra aqueles que chegam As porteiras abertas O seu coração São Sebastião do Rodeio Abençoe as rédeas dos seus cavaleiros Dos filhos ausentes lembranças Da pele rosada de suas crianças O seu povo canta O seu povo segue em procissão O seu povo segue em procissão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão O seu povo segue em procissão O seu povo segue em procissão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão São Sebastião do Rodeio São Sebastião do Rodeio Abençoe as rédeas dos seus cavaleiros Dos filhos ausentes lembranças Da pele rosada de suas crianças O seu povo segue em procissão O seu povo segue em procissão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão O seu povo segue em procissão O seu povo segue em procissão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão As folhas caindo em procissão As folhas caindo em março Os jovens tentando ocupar seus espaços No céu vem a luz protetora Nos vales dos montes as suas lavouras O seu povo segue em procissão O seu povo segue em procissão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão O seu povo canta O seu povo canta Nesse cordão O seu povo canta Nesse cordão Pra aqueles que chegam As porteiras abertas Seu coração São Sebastião São Sebastião do Rodeio Abençoe as rédeas dos seus cavaleiros Dos filhos ausentes lembranças Da pele rosada Da pele rosada de suas crianças O seu povo segue em procissão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão No peito ardente a batida da fé E o terço na mão Pélico a tes soles, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Viva a sua ascensão! Viva o nosso maravão! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva a sua ascensão! Viva o nosso maravão! Viva Jesus Cristo! 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 E aí